Esta sessão é dividida em três partes. A primeira trata da lei geral da limpeza do próprio leproso. A segunda parte tem a ver com o homem pobre que não consegue cumprir os requisitos de purificação. E uma terceira divisão do capítulo prescreve o ritual para a limpeza de uma casa, seguindo as instruções para o diagnóstico de lepra nas habitações. Alguns aspectos devem ser levados em conta. Primeiro, é certo que a praga da lepra não é uma doença incurável. O rei Uzias permaneceu leproso até o dia de sua morte, mas Maria ficou apenas poucos dias. Podemos supor que muitas vezes desapareceu por si só com o tempo. Quando eu falo Maria, me refiro, na verdade, a Miriam. Número dois, o julgamento da cura como o do diagnóstico era reservado para o sacerdote que deveria sair ao campo em busca do leproso para ver se ele havia sido curado da lepra. Veja isso no verso três. Esta era uma medida de compaixão pelos pobres leprosos que os sacerdotes tinham ordens especiais para ajudar a essas pessoas. Número três, quando se visse que a lepra estava curada, o sacerdote tinha que declará-la com especial solenidade, declarar a cura com especial solenidade. Número quatro, para completar a limpeza do leproso, no oitavo dia, depois da cerimônia solene anterior, fora do acampamento, ele tinha que esperar na porta do tabernáculo e lá ele deveria ser apresentado diante de Jeová com a sua oferta. Amigos, nestas leis específicas sobre a lepra, podemos ver o seguinte. Em primeiro lugar, o cuidado benevolente que Deus teve com seu povo Israel. Em segundo lugar, o cuidado religioso que precisamos ter de nós mesmos para preservar a nossa mente do domínio de todos os hábitos e de todas as disposições pecaminosas que fazem a nossa mente adoecer, fazem a nossa mente ser contaminada. Sendo cuidadosos, amigos e amigas, estaremos bem dispostos para o serviço de Deus e para o serviço ao próximo. Que pela graça de Deus, você desfrute de boa saúde e se você por acaso está tendo algum problema de saúde, alguma doença, entregue tudo isso a Deus. Ele tem interesse em ajudar você. Desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial.